Olá a todos, é um prazer encontrá-los no canal Caixa Fazenda. Além das milhões de raças de gado populares como Angus, Hereford, Holstein ou Naguni, muitas fazendas no zoo em alguns países africanos agora estão criando o gado Longhorn para carne, leite ou fins de conservação. O que você acha desse tema? Deixe um comentário e avise a Caixa Fazenda. Nos últimos anos, as raças de Longhorn mais famosas incluem o Longhorn de Angola e o Texas Longhorn. Além disso, o Longhorn britânico é uma raça de chifres longos bastante conhecida, comumente criada nas regiões do norte do Reino Unido. Das vastas planícies do Zizuá às terras tribais da África, o gado Longhorn simboliza resiliência, notável adaptabilidade e beleza atemporal. Atualmente, estamos na região oeste de Uganda, lar da maior concentração de fazendas de Longhorn de Angola na África, Como na maioria das áreas de criação ao redor do mundo, todas as manhãs, esses bovinos são soltos de seus currais para pastarem livremente nos campos. Estima-se que haja cerca de 7,3 milhões de gado Longhorn de Angola na África, distribuídos principalmente no leste africano, particularmente em países como Uganda, Ruanda e Quênia. Legenda Adriana Zanotto Eles não só possuem um significado cultural, como também desempenham um papel econômico importante. Segundo os hábitos de pastoreio dos agricultores da África Oriental, Os rebanhos, que às vezes chegam a dezenas ou centenas, pastam em um raio máximo de cerca de 3 milhas da fazenda. Essa prática ajuda os agricultores a gerenciar facilmente seu gado, graças à abundância de alimento natural na área. O que você acha desse método de criação de gado? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo do vídeo. Embora seja uma raça querida na África, o Longhorn de Angola não é a raça mais popular do continente. Há décadas, os ebu têm sido a raça mais amplamente criada na África, com uma população estimada em mais de 300 milhões. O gado Longhorn é predominante no leste africano, e seu nome origina-se do povo Ancoli, uma tribo que reside principalmente no oeste de Uganda e partes de Ruanda. Em média, o macho adulto do Longhorn de Angola pesa cerca de 500 kg, enquanto as fêmeas pesam em torno de 360 kg, cerca de 30% mais leves que o gado Angus criado no Zezão. Nas terras de pastagem de Uganda, os agricultores costumam armazenar água para o gado, construindo tanques de captação de água da chuva ou cavando pequenos canais para canalizar a água. No final da tarde, com o pôr do sol, o gado Longhorn de Angola é conduzido de volta aos currais para descansar. Como não há predadores nas proximidades, os currais são simples e sem telhado. A maioria dos agricultores só precisa de um espaço para reunir seu gado perto de suas casas. A cada três dias, aproximadamente, os agricultores queimam palha ou outros materiais nos currais para criar fumaça, o que ajuda a controlar insetos e parasitas. Eles também acreditam que isso reduz o estresse do gado quando está confinado. Se você achou este vídeo informativo e interessante, deixe um comentário. Quando o gado Longhorn de Angola está pronto para o abate, ele é levado a mercados de gado e depois vendido para matadouros. Estima-se que cerca de 2,7 milhões de gado Longhorn de Angola sejam abatidos anualmente, mais de 60% criados na região oeste de Uganda. Despedindo-nos das planícies africanas, agora vamos para vários estados do Zessua para ver como os agricultores criam dezenas de milhares de gado Texas Longhorn. De acordo com estatísticas do USDA, no final de 2022, havia cerca de 273 mil gado Texas Longhorn criados no Zessua. E claro, muitos deles são criados onde? Isso mesmo, no Texas. Se você gostou deste vídeo, comente com o número 2. Como muitas outras raças criadas no Zessua, o gado Texas Longhorn é principalmente criado para carne e cruzamentos. No entanto, a contribuição mais notável dessa raça Longhorn para os Zessua é seu significado histórico e cultural. Muitas fazendas no Zessua afirmam que criam o Texas Longhorn para preservar e honrar a herança do oeste americano. Além disso, essa raça é um símbolo da era da antiga fronteira. Anualmente, cerca de 45 mil gado Texas Longhorn são abatidos no Zessua. Cada ano, apenas o gado maduro é abatido, e todos os animais de reprodução desse tipo são criados até no mínimo 18 meses de idade. Atualmente, a maior fazenda de Texas Longhorn está localizada no Condado de Hill, no centro do Texas, com cerca de 420 cabeças de gado. Todos os anos, de 100 a 130 desses bovinos são vendidos para a produção de carne ou usados em eventos recreativos e exposições. Qual raça de Longhorn mais impressionou você? Deixe-nos saber nos comentários abaixo do vídeo. Adeus e até o próximo vídeo. É ótimo ver vocês no canal Caixa Fazenda. Hoje vamos visitar fazendas orgânicas de cabras em Edwards County, sudoeste do Texas, para ver como as cabras boas são criadas aqui. O que você acha deste tema? Deixe um comentário para que o canal Caixa Fazenda saiba. Para ser certificada como uma fazenda orgânica pelo USDA, dezenas de cabras nesta fazenda devem ser alimentadas com alimentos orgânicos durante toda a vida. Durante a produção da ração para as cabras, como alfafa ou grãos, os agricultores são proibidos de usar pesticidas e fertilizantes químicos. Além disso, as condições de vida das cabras em fazendas orgânicas devem ser garantidas por fatores como habitações limpas, cuidados humanitários durante a criação, e tempo abundante ao ar livre. Com características notáveis, como estrutura muscular e físico robusto, as cabras boa, também conhecidas como cabras sul-africanas, são frequentemente criadas em fazendas para a produção de carne. Além disso, o peso médio de uma cabra boa adulta é 25% a 40% maior do que outras raças de cabras. De acordo com o relatório do USDA, em junho de 2021, o Texas catorce 1.130 fazendas ativas de cabras, das quais cerca de 173 são fazendas orgânicas, com aproximadamente 3.700 cabras orgânicas no estado. Agora vamos visitar um incubatório no Alabama. Um dia após a eclosão, centenas de gansinhos aqui serão transferidos para fazendas orgânicas de gansos no condado de Comet, centro-norte do Alabama. Esses gansinhos viverão em celeiros por cerca de duas semanas antes de serem soltos para pastar livremente nas pastagens. O que você acha desse método de incubação em fazendas? Compartilhe seus pensamentos na seção de comentários abaixo do vídeo. Segundo estatísticas, desde o início de 2023, o Alabama possui 73 fazendas ativas de gansos, a maioria das quais em pequena escala. Para serem certificadas como orgânicas pelo USDA, as fazendas de gansos também devem cumprir requisitos rigorosos em relação à alimentação dos gansos, práticas de cuidados humanitários e tempo ao ar livre para o rebanho. Nesta fazenda de gansos, trigo é a principal alimentação utilizada. Além disso, os gansos são aves que gostam de comer vegetais verdes e grama. Por isso, permitir que eles pastem nas pastagens é obrigatório para as fazendas orgânicas de gansos. De acordo com estatísticas do USDA, em 2021, os Estados Unidos tinham aproximadamente 1.320 fazendas de gansos voltadas para a produção de ovos e carne. Além disso, existem muitas pequenas fazendas de gansos em todo o país como parte de atividades agrícolas diversificadas. De acordo com relatos de instalações de processamento de carne de ganso, aproximadamente 7.600 gansos são abatidos anualmente nos Estados Unidos, com 23% deles criados em fazendas orgânicas. O consumo de carne de ganso nos Estados Unidos representa apenas cerca de 3% da produção total de aves. E aqui estão alguns pintinhos em um incubatório em Wisconsin, prontos para serem transferidos para fazendas de frangos orgânicos em Madison, centro-sul de Wisconsin. Atualmente, Wisconsin possui 3104 fazendas de frangos certificadas como orgânicas pelo USDA, ocupando o quinto lugar entre os Estados com o maior número de fazendas de frangos orgânicos. A Califórnia lidera essa lista com 702 fazendas. Toda a alimentação dos frangos em uma fazenda orgânica de frangos deve ser certificada como orgânica e não GMO. Os proprietários das fazendas não são permitidos a utilizar substâncias sintéticas, hormônios de crescimento ou antibióticos no processo de criação dos frangos. Além disso, os frangos nesta fazenda devem ter acesso à água limpa o tempo todo. Atualmente, muitas pessoas ainda estão confusas sobre a diferença entre fazendas de frangos criados soltos e orgânicas. A diferença está na alimentação dos frangos. Embora as fazendas de criação solta também permitam que os frangos pastem nos campos, a alimentação suplementar para os frangos aqui geralmente contém ingredientes geneticamente modificados. De acordo com estatísticas de 2021, os Estados Unidos possuem 5.102 fazendas de frangos certificadas como orgânicas, com um total de 19,4 milhões de frangos nessas fazendas. Esta é uma proporção muito pequena dos 9,1 bilhões de frangos criados no país a cada ano. Cerca de 7,1 milhões de frangos orgânicos são abatidos anualmente nos Estados Unidos. Além disso, o número de ovos orgânicos colhidos em todo o país é de aproximadamente 747 milhões, representando menos de 1% da produção total de ovos do país. Em 2021, a receita proveniente de frangos orgânicos em todo o país atingiu 1,1 bilhões e a receita proveniente de ovos orgânicos alcançou 1.149 milhões. Agora estamos em uma fazenda de bagres de 314 acres no leste do Mississipi. Nos últimos 40 anos, o Mississipi tem consistentemente liderado a nação na produção de bagres. Todos os dias, por volta das 7 horas, milhares de libras de pellets de ração são bombeados para os tanques para alimentar milhões de bagres. Se você gostou deste vídeo, deixe um comentário com o número 2. A alimentação de bagres consiste principalmente em carne de pequenos peixes misturada com farelo de soja. Segundo estatísticas do USDA, em 2022, existem 205 fazendas de bagres ativas no Mississipi, com uma área total de 34 mil acres. Dessas, 85% estão concentradas na região do delta, com os 15% restantes localizados na parte centro-leste do estado. As espécies de bagres criadas no Mississipi geralmente requerem pelo menos 18 meses para atingir o peso de colheita, variando de 1,3 a 1,8 libras por peixe. Quando chega a época da colheita, os trabalhadores usam redes para capturar os peixes, e então milhões de bagres são carregados em caminhões e transportados para as plantas de processamento. De acordo com o relatório do USDA, até 2022, o Mississipi havia colhido 78,1 milhões de bagres, com um peso total de aproximadamente 338 milhões de libras, apresentando 67% da produção nacional de bagres. Além da criação de bagres, os agricultores do Mississipi também capturam centenas de milhares de bagres anualmente do Rio Mississipi. Estima-se que cerca de 700 mil bagres vivos sejam capturados do Rio Mississipi a cada ano. A indústria de bagres no Mississipi cria cerca de 17 mil empregos regulares e gera um valor de aproximadamente 221 milhões. Esta é uma fazenda de bisões na cidade de Tupelo, no nordeste do Mississipi, lar de quase 90 bisões de raça pura. Acredita-se que os bisões tenham aparecido no Mississipi já no século XVI, mas hoje a população de bisões neste estado diminuiu aproximadamente 87% em comparação àquela época. O que você achou dos bisões neste vídeo? Deixe-nos saber sua opinião na seção de comentários abaixo no canal Caixa Fazenda. Ao contrário de outros rebanhos de gado, os bisões aqui pastam apenas na grama do pasto ao lado da fazenda e são protegidos por cercas, em vez de serem soltos para pastarem pastos a milhas de distância da fazenda. De acordo com uma pesquisa do Departamento de Agricultura do Zezua, de 2021, existem 37 fazendas de bisões operando no Mississipi, com uma população total de cerca de 4.300 bisões. A maior fazenda de bisões possui cerca de 175 bisões e está localizada na parte leste do estado. Atualmente, a maioria das fazendas de bisões no Mississipi opera para a produção de carne. Embora o estado tenha uma população de bisões relativamente pequena, a qualidade da carne de bisão do Mississipi é sempre altamente valorizada. Embora não possa ser comparada à carne de bisões criados em Montana. Uma fêmea de bisão madura geralmente pesa cerca de 970 libras, enquanto os machos podem pesar até 1.800 libras. E eles precisam de alimento a cada dia equivalente a 5% do seu peso corporal. no geral, criar bisões. A indústria de bisões não requer tantos cuidados quanto criar gado ou ovelhas. Os agricultores precisam principalmente fornecer nutrição adequada e vaciná-los anualmente. Cerca de 870 bisões são abatidos anualmente no Mississippi, enquanto o número nacional é de cerca de 19 mil. A indústria de bisões no Mississippi cria aproximadamente 3.700 empregos e gera cerca de 137 milhões em receita cada ano. Enquanto isso, a indústria de gado no estado gera cerca de 318 milhões em receita anual. De acordo com estatísticas do USDA, em 2020, os estados com as maiores populações de bisões nos Estados Unidos são Dakota do Sul, com 86 mil bisões, seguida por Nebraska, com 23 mil, e o Mississippi ocupa a 6ª posição nesta lista. Legenda Adriana Zanotto Dizendo adeus às fazendas de bisões, iremos às fazendas de galinhas poedeiras no Mississippi para ver como os agricultores aqui colhem 1,4 bilhões de ovos a cada ano. Nos últimos seis anos, o Mississippi tem consistentemente ocupado o best-sevo lugar entre os estados com o maior número de frangos de corte e o 10-3-ado entre os estados com a maior produção de ovos. Atualmente, existem 1.237 fazendas de frangos de corte e 115 fazendas de galinhas poedeiras operando no Mississippi. A indústria avícola neste estado gera aproximadamente 3,8 bilhões em receita anualmente, tornando-se a indústria agrícola mais lucrativa no Mississippi. No Mississippi, a maioria dos ovos é colhida de fazendas de galinhas caipiras. Portanto, embora a produção de ovos neste estado seja muito menor do que em outros estados, a qualidade dos ovos aqui é sempre altamente avaliada e os preços são tipicamente cerca de 25% mais altos do que os ovos de fazendas industriais. Se você achou este vídeo informativo e interessante, por favor, deixe um comentário. Quando se trata de agricultura, não podemos deixar de mencionar os javalis. De acordo com estimativas do Departamento de Agricultura e Comércio do Mississippi, existem cerca de 5.000 a 15.000 javalis vivendo no estado. Cada ano, centenas de milhares de javalis no Mississippi causam um prejuízo agrícola estimado em 7,3 milhões. E isso é sempre uma grande preocupação para qualquer agricultor que planeja cultivar terras. Quando se trata de agricultura, não podemos deixar de mencionar os javalis. De acordo com estimativas do Departamento de Agricultura e Comércio do Mississippi, existem cerca de 5.000 a 15.000 javalis vivendo no estado. Cada ano, centenas de milhares de javalis no Mississippi causam um prejuízo agrícola estimado em 7,3 milhões. E isso é sempre uma grande preocupação para qualquer agricultor que planeja cultivar terras. Qual vídeo mais impressionou você? Se você cria galinhas, conte-nos seus pensamentos sobre suas galinhas na seção de comentários deste vídeo. Se você achou este vídeo útil, por favor, curta e inscreva-se no canal Caixa Fazenda para se manter atualizado com os últimos vídeos sobre agricultura e espécies invasoras. Obrigado e convidamos você para o nosso próximo vídeo. Olá a todos! Bem-vindos ao Caixa Fazenda. Agricultura não é impactada apenas por mamíferos, como coelhos selvagens, javalis ou ratos. Todos os anos, agricultores e criadores de gado na Austrália enfrentam perdas significativas devido a milhões de papagaios selvagens. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Atualmente, 56 espécies de papagaios habitam a maioria das regiões da Austrália, com uma população estimada em mais de 17 milhões. Entre elas estão o Cacatua gala, o Cacatua de crista amarela, o Loris arco-íris e o papagaio de cauda longa, as espécies de papagaios mais comuns neste continente. Os bandos de papagaios geralmente variam de dezenas a centenas de aves, e eles podem aparecer bem perto de onde você mora. Além de criar ruídos irritantes, eles também podem danificar plantações como trigo, pomares e nogueiras. Além disso, os papagaios frequentemente fazem ninhos em locais inadequados, como cantos e fendas no telhado. Ter dezenas de papagaios no quintal também causa poluição devido a centenas de dejetos que eles deixam para trás. O Cacatua gala é considerado o mais numeroso entre as espécies de papagaios que vivem no território continental da Austrália. Na natureza, os galas podem ser encontrados em diversos habitats, desde regiões áridas até áreas com vegetação densa. Além disso, essa espécie de ave aparece frequentemente em áreas urbanas e suburbanas das cidades. Esta é uma fazenda de gado no condado de Maranoa, no sudoeste de Queensland, onde reside um bando de quase 300 galas. Todos os dias, centenas de galas vão para esta fazenda em busca de água e comida, causando muitos transtornos para quem trabalha aqui. O que você acha desse tema? Deixe um comentário para o Caixa Fazenda saber. Os galas não aparecem apenas em torno de fazendas de gado e aves. Eles também se reúnem frequentemente em grandes bandos, em campos de trigo ou cevada, para se alimentar. Eles são frequentemente atraídos para as plantações que estão na fase de frutificação. Imagine ter um campo de trigo pronto para a colheita, apenas para que centenas de galas apareçam de repente para aproveitar uma refeição gratuita, bem no seu campo. No norte da Austrália, a temporada de reprodução dos galas vai de julho a dezembro de cada ano, enquanto nas regiões do sul, a temporada de reprodução geralmente se estende de fevereiro a julho. Quando criados como animais de estimação, um gala pode viver até 25 anos na natureza ou até 70 anos em cativeiro. Se você começar a criar um galo agora, há uma boa chance de você se despedir do mundo antes que o seu animal de estimação o faça. Você gosta de criar papagaios em casa? Se sim, comente no número 1. Se não, comente no número 2. Estima-se que os galas causem cerca de 173 milhões de dólares em danos aos agricultores de grãos australianos anualmente. Para controlar a população de galas, algumas áreas na Austrália implementaram medidas como caça ou captura. No entanto, todas essas medidas devem cumprir as leis de proteção à vida selvagem da Austrália, para garantir que essas aves sejam tratadas humanamente. Estima-se que a implementação de medidas para controlar a população de galas custe ao governo australiano quase 4 milhões de dólares por ano. Se você é australiano como eu, compartilhe conosco os impactos negativos que os galas tiveram em sua vida. Além do gala, periquito australiano, uma espécie comum de papagaio na Austrália, também tem um impacto negativo significativo na agricultura do país. Na natureza, os periquitos australianos vivem em bandos de cerca de 100 aves, mas seu número pode aumentar para milhares após o fim da temporada de chuvas. Esse rápido crescimento deve-se à vegetação abundante. Fornece mais alimentos e materiais para ninhos. A natureza, os periquitos e materiais para a população de galas custe ao governo australiano, Os periquitos australianos são frequentemente as presas preferidas de aves de rapina, como os falcões, na maioria das regiões da Austrália. No entanto, com uma população estimada em quase 5 milhões, o impacto dos predadores no número de periquitos australianos é insignificante. Estima-se que apenas cerca de 1,3% dos periquitos australianos na Austrália morrem a cada ano devido a predadores, doenças ou caça. No entanto, com uma população de galas custe ao governo australianos, doenças ou caça. No entanto, com uma população de galas custe ao governo australianos, doenças ou caça. A temporada de reprodução dos periquitos australianos na maioria das regiões da Austrália geralmente dura de setembro a fevereiro do ano seguinte. No entanto, essa espécie de ave pode interromper completamente a reprodução por um ano se as condições climáticas forem muito secas ou se houver escassez de materiais para nidificação. Após cerca de seis a sete semanas, os filhotes estão prontos para deixar o ninho. E após cada temporada de reprodução, o número de periquitos australianos em um bando geralmente aumenta de 13 a 17 vezes em relação ao número inicial. Como a maioria das outras espécies de papagaios na Austrália, os periquitos australianos também têm o hábito de se alimentar de sementes e grãos. E um bando de periquitos australianos com centenas ou até milhares de aves pode causar danos significativos a campos de trigo ou sorgo prestes a serem colhidos. Qual tipo de vídeo você mais gosta? Por favor, comente abaixo para nos informar. Além disso, pomares de frutas como os de bananas ou mangas também são locais favoritos para os periquitos australianos. Na natureza, os periquitos australianos precisam beber água pelo menos sete vezes ao dia. Então, pequenos poços d'água nas regiões áridas da Austrália são frequentemente onde você pode avistar facilmente essas pequenas aves. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto